Salve família, pra vocês que não me conhecem, eu me chamo Matheus Vamos estar reagindo ao rap do King Dourar Destruidor de Mundos Fit, Yondax Produção, Senhor Avonte Outplace BR Cara, esse rap promete, tá ligado? E é isso, vamos lá, 3, 2, 1 Play Confira minhas músicas no Spotify Link na descrição do vídeo É nóis Tô muito ansioso família, tô muito ansioso É descoberto um monstro de outra galáxia Adormecido em seu berço na Antártica Mitologias contam histórias lendárias De uma grande fera Igualmente monstro de outra era Diferente dos titãs dessa terra Tem três cabeças? De uma volta de retornando outra vez Isso não é o bastante Por isso ele tem três Numa pedra de gelo preso há milhões de anos Encontrado seu berço na geleira glacial Descoberto uma extraordinária criatura Cuja mitologia agora se torna real De novo tentaram controlar o incontrolável Seres ambiciosos mortos pela sua cobiça Libertam o maior titã que já dou pela terra Que dor está de volta? Teimam pelas suas vidas Com a majestade então se submetam Caixos inferiores me reverenciam Com a frequência alfa eu te paraliso Manda Quem pode obedece que tem juízo E por minha suprema força agora é minha vez Vocês são medíocre igual o planeta de vocês Sou arqui-inimigo do que chamam de Godzilla Porém mais poderoso Pois minha força é tripla Que merda Pode arrancar minha cabeça do lugar Que como um deus imortal vou voltar Sou o rei mais poderoso desse planeta Pode me chamar de... Caraca ele é muito sinistro Calma aí Cara ele parece uma cobra misturado com dragão Misturado... É cobra misturado com dragão Vamos continuar aqui Falei bosta aqui Planeta Pode me chamar De King Ghidorah Pensei que a gente fosse acordar eles aos poucos Um de cada vez Estão respondendo ao chamado dele Não fui eu que acordei esse É como se ele estivesse recriando o planeta ao gosto dele As letras Como ele era chamado? Vida logo ao rei Ghidorah Aquele que é muitos Você é um monstro Eu voltei Descongelado da grande prisão Retornei Soberania do grande dragão Eu sei Que fogo o planeta em escuridão Me libertar daqui causar a sua extinção Junte todos os cajus e não dão metade de mim Rajada de energia faz estremecer a terra Quando me levanto reverenciam a mim Sabem que só pode existir um rei nessa era Obliterando aqueles opostos ao meu reinato Desde antes do mundo conhecer minha presença Vindo além das estrelas buscando ser saciado Com fome de poder deixa o mundo sem decadência Somos o mal na terra A força absoluta Total superania triunfante na luta Sou a besta suprema Envolvida em fureza Caraca, calma aí, velho Meu reinato Desde antes do mundo conhecer minha presença Além das estrelas buscando ser saciado Com fome de poder deixa o mundo sem decadência Somos o mal na terra A força absoluta Total superania triunfante Olha isso Caraca, mano Não acredito, velho Goody levou um pau tão grande desse cara Ele é muito forte, então Dinamuta Sou a besta suprema Envolvida em fúria Corte meu pescoço E encarar em outras tuas Ai, minha Podem arrancar minha cabeça do lugar Que como um deus imortal vou voltar Sou o rei mais poderoso desse planeta Pode me chamar De King Ghidorah Caraca, velho Que opressão, velho Meu deus Não, esse aqui é o meu personagem favorito do monstro verso, cara É o King Ghidorah Pelo amor de Deus Que bicho forte, velho E o design dele é muito da hora, cara Ele parece muito o Sheilong de Dragon Ball Caso vocês já assistiram algum anime aí Por exemplo, Dragon Ball Z Ele parece muito E vamos ver aqui os comentários, né O place é o bravo demais Muito bom E cara O que fala desse rap, velho Pelo amor de Deus, cara É um absurdo E é isso, rapaziada Vou deixar um likezão aqui no place Se você chegou até aqui Digita King Ghidorah Pra me saber se você chegou até aqui E acompanha outros vídeos Valeu, falou Tchau